Aí galera, feira de casa está abrindo aqui, curta, compartilha, deixa o joinha se perguntar no final, dia 19 de setembro de 2013, aí ó. Chorada, show de bola. Ó, chorada, vamos botar lá em cima, porque aqui não tem como não. Vamos botar ali, vamos botar. Isso aí, viu? Isso aí, viu? Você vai ter maior potência. A rotinha vermelha no chico-polo, né? Conta a rotinha queimada. Bora, 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 bora. O caminho sai, sai, deixa. Ó, senhor Rademar, vem cá. Ele é amarelo. Ó, é a minha desigualdade, é o bolo, né? É desse cidadão. Ó, senhor Rademar, botar no Rio para o cidadão aqui. Vem. Uma delas, roda, bora. É isso aí, galera. Curta e compartilha, deixa o joinha. Não tô louco em face. Ó. As caras não estão ruinadas, viu? Ó. Tudo bola, né, galera? Isso. Olha o que é de mim, esse carro. Você vai, Damás, se tiver preciado, eu vou colocar no Rio, ó. Não tô louco em face. Não tô louco em face. Não tô louco em face.